Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. Eu sou o Alexandre Castro, você encontra o nosso site em seahawksbr.com Todo dia a gente traz algum conteúdo novo para vocês E nas redes sociais é só seguir a gente, arroba o blog Seahawksbr A gente vai falar hoje sobre uma pontuação bem diferente, bem difícil de acontecer O safety de um ponto, esse vídeo vai em especial para o Fabrício lá do grupo do NFL dos Brothers Que querem o vídeo explicando isso, e está aí o vídeo Vamos lá, a gente sabe que as pontuações do futebol americano funcionam da seguinte forma O touchdown vale seis pontos, os field goals valem três pontos As conversões de dois pontos valem dois pontos O ponto extra vale um ponto Os safeties valem dois pontos Mas existe uma situação em que o safety vale apenas um ponto Primeiro a gente precisa explicar o que é safety Safety é quando o jogador está criado na sua própria endzone Como acontece aqui, o jogador vai estar criado na sua própria endzone Então isso é um safety, certo? É como se fosse um gol contra do futebol O pessoal compara muito a isso Primeiro já para tirar uma dúvida Ah, mas às vezes eu vejo o jogador recebendo a bola dentro da endzone Interceptando, sendo tacleado e não acontece nada E por que é que é safety? Bom, safety acontece Por que é que acontece aqui? O jogador tem a porta da bola fora Da linha da endzone Entra na endzone E aí é tacleado Se você entrar Na verdade, se você estiver fora E entrar E você for tacleado a qualquer momento Você pode sofrer o safety E aí que está Baseado nessa definição Quando acontece o safety de um ponto Vamos voltar aqui o lance para mostrar Esse tipo de pontuação nunca aconteceu na NFL Apesar de não ser tão improvável assim Mas só aconteceu no college Isso porque depois de 2015 A NFL mudou as suas regras Porque depois de qualquer chute Ou qualquer coisa A bola era considerada a bola morta Mas na regra 11, seção 3 Artigo 2 A parte C Eles fizeram uma mudança desde 2015 E agora Que permitiu Esse tipo de jogado Então vamos ver aqui o lance primeiro O time de Oregon Vai chutar o ponto extra Certo? Eles fizeram um touchdown E vão chutar o ponto extra Entenda que essa situação Do safety de um ponto Também aconteceria Se o time de Oregon Fosse para a conversão de dois pontos Porque o que é que acontece Na conversão de dois pontos Após o touchdown no caso Ou no chute extra Após o chute extra Se acontecer um safety Será marcar O safety não valerá dois pontos Valerá um ponto O que aconteceu aqui? O time de Kansas State Bloqueou o chute O jogador Entrou Na Na Propie end zone Ele saberia que ele ia ser tacleado Por isso que ele tentou ainda jogar essa bola Aqui para o companheiro Jogou Mas isso não Impediu muita coisa O jogador foi tacleado Então Essa é a definição do safety de um ponto Toda vez que acontecer um safety Na tentativa de conversão de dois pontos Ou na tentativa de conversão do chute extra Se acontecer um safety A defesa sofreu o safety O safety não valerá dois pontos Nesse caso ele só valerá um ponto Bom Eu sei que é um pouquinho mais complicado De entender Mas eu espero que tenha ficado claro E qualquer dúvida Vocês Podem deixar aí nos comentários Se inscrever no canal E outras sugestões de vídeos É só Mandar para a gente Espero que vocês estejam gostando Dos nossos vídeos Um grande abraço E go Hawks! Tchau!